Amanhã, 20 de julho, se comemora o Dia do Amigo. Por isso, hoje, trouxemos uma matéria contando a importância de conquistar, preservar e valorizar esses laços, que quando cuidados com carinho, podem durar a vida inteira. A amizade é o nosso maior patrimônio, porque na realidade ela não se acaba, não é uma destruição, a não ser que nós mesmos sejamos capazes de nos distanciar. O que fazer para essa amizade ser duradoura? É preciso que realmente a gente tome conta dela. Ela precisa da nossa presença física, da nossa presença afetiva. Então é muito importante que a gente perceba que se é um patrimônio, nós temos que cuidar deles. E a amizade, ela está no namoro, no casamento, na família, no trabalho, no social. Então eu acho que um momento como esse, que se fala de amigo, é se falar de amor, é de falar de oferta, de carinho e principalmente da gente tomar conta do outro, cuidar do outro e deixar também que as outras pessoas cuidem de nós. Então assim, a amizade, não só a física, mas a presença emocional, de dar um toque, de conversar, de ser sincero e principalmente viver em comunidade. Apesar de sermos indivíduos, nós vivemos numa coletiva. Então é muito importante que haja na amizade, no amor, no afeto, no carinho, principalmente muita alegria. E alegria é o que não falta neste grupo de 11 amigas, que sabem bem a importância da amizade que já dura mais de 20 anos. Nossa amizade surgiu no caso do colégio, a gente sempre estudou. Mesmo com o tempo, hoje em dia nós somos praticamente todas formadas. Tendo a distância, tendo o trabalho, mas a gente sempre procura manter contato. Tem o celular, tem a internet, que realmente, mesmo estando um pouco separado, junta. A gente procura sempre estar aniversários próximos, jantares. Sempre poder ter um pouco de perto quando uma precisa da outra. A gente sabe que pode contar, mesmo não tendo contato diário. Uma coisa muito bacana da nossa amizade é que todo final de ano a gente se reúne e faz uma confraternização bacana de Natal, coloca as conversas em dia. E essa tradição já se tornou tão forte que nós já viramos até matéria de jornal. É, mas as meninas são conhecidas mesmo na internet. O grupo tem até uma hashtag oficial para usar nas redes sociais. Uma coisa muito legal da nossa amizade também é a forma que a gente se chama, né? Que é bonequeiras. Que é uma gíria, assim, para as chatinhas, as bonequeiras que chamam, as chatinhas do grupo. E a gente, na época de uma rede social bem antiga que tinha, o Mirky, a gente batizou o nome do nosso grupo assim. E aí, desde essa época, a gente continuou se chamando assim. Aí a rede social já mudou, agora já é o WhatsApp e o grupo continuou se chamando assim. E é uma forma carinhosa que a gente encontra para denominar o nosso grupo, né? Dar um nome para ele, ficar marcado. Aí a gente usa até essa hashtag no Instagram. Aí toda vez que a gente quer procurar foto, bota lá, hashtag bonequeiras. E tá lá, nossa história resumida, né? No Instagram. E a gente sabe que a nossa amizade, assim, é uma coisa que vai durar para sempre. Isso eu não tenho medo de dizer que são pessoas que eu posso contar. Pessoas que eu não tive como irmã, por natureza, mas que eu sei que eu escolhi a dedos que vão ser assim as minhas irmãs para sempre.